E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. A daca o DJ no hashtag, sem o DJ não existe rima, e o japa não existia sem o black. Aê, hoje eu vim pra te pôr no seu lugar, tá de braço cruzado com o sinal pra relegar, hoje eu vou te bater, e você tá rainha, vim bagunçar seu jogo e bagunçar sua franjinha. Tudo bem, só que você não desencola, já que é contra rainha, na minha frente abaixa a bola, por quê? Você nem quer ser parceiro, na minha frente você é moleque, agora a gente se fudeu, por que o beat não é com o pep? Você é fraco no que faz, calma aí, mano, deixa eu te explicar, o primeiro é o rótulo, você me cortou, agora quem é que não sabe contar? Em que momento que eu te cortei, eu tava esperando sua gente culeia, eu vi que mesmo assim já me troquei. Meu parceiro, depois dessa, eu vou te tirar do mapa, faz favor meu parceiro, faz da sua, cá a boca já. Aquela boca, mano, não tá rimando nada, nem sabe mandar o que é rap, e você falou que eu não seria nada sem o black. O black parou, mas eu sou sujeito homem, não tenho nada a ver, deixa a Bahia, abre o meu nome. Para, Bahia vai tá no nome desse cara, pelo amor de Deus, você é horrível, a Bahia tá fudida, femicide baixo nível. Respeita, mano, aqui não papel, até porque mano, quando eu tô rimando, aqui na certeza, aqui na verdade da minha mano, você vai falar no céu. Fazemos um ensino brasileiro, esse não ficou o papel, hoje é o melhor desse emprego, vai matar o Rio de Janeiro. Melhor desse emprego não, onde, Ludinha? Pelo amor de Deus, esse bagulho é só dentro da sua cabecinha. E por aqui, eu não quero zoar Bahia, por que essa Bahia é você, eu vou te aloprar e vai falar que é xenofobia. Aí vocês, tão gritando pra isso aí, você também vai virar baiano, vou te botar pra dormir, um ave. Calma, 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 ae. Se independente, minha Bahia tá fudida, você vai tomar o pau, Rio de Janeiro também foi o passado, com você se fudendo no estadual. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD. Obrigado de coração a todos, pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Esse cara se garante só com o título do passado, que eu saiba que enganou, foi Kant, não é o entrado. Você tá ligado que eu tô te batendo, você é o MVP, o maior vacilão perdendo. Toda vez, você sabe o que você vai apanhar, você acha que eu decoro, se ponha no seu lugar. Você tá ligado, se acostuma, nas sete anos que nem vai rimar, não ganhou uma porra nenhuma. Fala, eu faço a improvisação, eu vou matar o Kant, eu junto vou matar o Magrão. Ô JP, você vai ter outra missão, abandone esses comédia e fecha com o meu Magrão. Aê, assim você vai fazer free. Aí, a gente divide o prêmio de MVP. Só que agora, você não tá desenvolvendo o prêmio de melhor de São Paulo, tu vai morrer querendo. Em cima da batida, essa sua rima aí foi perseguida. Você ouviu o verso, tá de partida. Se junta com eles, é mais uma primeira fase da sua vida. Da hora, monstrão, cadê a rima que era melhor? Tô esperando e faça atenção. Por quê? O comenta só falou, só ganhou de mim quando você me forjou. Cadê a melhor rima? Tô esperando, faça atenção. Porque sabe que ela nunca vem do Magrão. Por isso que você pede, porque eu tô na sua frente. Nunca mando uma boa, espera ela do fomente. A gente não espera ela do fomente. A gente é nova era, nova era na sua frente. E você, que só fala que é o gordão. A cara de SP, mas te falta disposição. Vem chamar, na sua era o seu incompetente. Eu aluguei um triflex na sua mente. Eu não vou passar na frente, eu esperava dois a zero. Você não alugou porra nenhuma, porque a rima que você mandou, nenhuma delas era sua. Tente ser um homem que reconhece a significância. Que tocante, agora entendi por que é significante. Ok. Eita, garoto! Calma as palmas, calma as palmas, família! Calma aí, que já vai, família. Tá calma? Rima de três, dois, um... Rima! Tá foco, pô? O novo clássico do ano é quando eu chego aqui. O seu sangue eu derramo, te garanto, mano. Por isso que agora eu já tô te espancando em paz, meu daí eu não vou passar um pano. Na verdade, Neo, eu sei que cê é zica e que faz a rima de coração. Só que o que vence aqui é muito mais que isso. Cê pode fazer o dobro que eu trouxe à disposição. Então, estica sobre a mesa que nós vê. Estica agora, mano, e me mostra o que cê faz. Pois, não adianta cê cegão refrigerando. Se eu abrir a tua tampa rapidinho, acaba o gás. Não tô entendendo o que eu sou minato. Na verdade, mano, agora eu sou minato. Enquanto isso eu sinto no olfato. O medo do oponente, estou a morte, hoje é fato. O medo eu não sinto. É por isso que agora você veio por engano. Realmente essa é a realidade do ano. E é por isso, mano, que agora eu tô te matando. Te executando, fazendo a minha rima. Provando pra eles que você virou meu freguês. Se essa é a maior rivalidade do ano. O atleta do ano quanto o atleta do mês. É, vem pra semana, depois para. É por isso, mano, que agora você se afunda. Eu vim pra bater na sua cara. Independente se for no sábado ou segunda. E... Da hora a rima que você falou, mas foi legal. Eu não lembro, mas eu te respondi. A primeira aqui na roda é o cultural. Não, não, mano. Pois eu sei que o talento todos os MCs aqui trouxeram de ventre. Ninguém passará, nada é passageiro. Não tem o do ano, é sempre pra sempre. Por isso que a gente sempre aqui vai viver. Se você não entendeu, agora você toma um pau. Realmente, o atleta do ano passado. Contra o MC do mês que é atual. O mês que é atual. Eu acho que a sua mente ela tá muito atrasada. Foi seu vacilão, seu autor ou campeão. Seu desaplicativo tá meio desatualizada. Mas, olha que eu procurou, meu mano. Já que você quer dar a carteirada do mês. Você vai perder pra mim. E acho que nesse mês, nem é a primeira vez. Não, não. Isso acontece. Um dia a gente perde e outro ganha. Que nem a nossa rivalidade. É sempre muito equilibrado. Eu te bato e você apanha. Se você não tá entendendo o que que acontece. Sei que ganha de mim é o seu desejo. Tudo que vai volta. Você ganhou semana passada. Tava comemorando e não viu o pancão no queixo. O pancão no queixo. Mas você que beijalona. Olha essa rima merda que você mandou. Sem caô. Você não se posiciona. É, ele falou que ele sempre bate. Eu sempre apanho. E essa é a minha função. Se tu sempre bate. O não sempre apanha. É sinal que toda regra sempre tem uma exceção. Pode ser. Regras são igual o seu pescoço. Elas foram feitas para ser quebradas. Por isso que agora, infelizmente, meu parceiro. No meu caminhado, eu deixei mais do que pegadas. Se você não tá entendendo o que que eu tô fazendo. Eu te falo, meu mano. Que essa é minha revolta. Você ganhou na semana passada. Mas eu tô aqui pra ser a prova da vida. Que esse mundo aqui dá a volta. É verdade. Mas eu tô fazendo a minha filosofia. Pegando ideologia. Eu não sou um filme de ficção. Mas dei a volta em sete dias. Ou melhor. Essa não é trinta segundos. Então dou a volta nesse tempo. Como se for te bate-volta. No primeiro, eu não rimei porra nenhuma. Mas no segundo, eu tô vindo. Não manda bem, vou além. Você sabe quem é esse é o estragalhaço. Pois, eu trouxe o tridente que era seu. Vou te deixar em estilhaço, cuzão. Pois, eu também sou o trono. Você não quer dizer, você é água ou você é aço. Porque água é só andar com água. E já que você é de água hoje. Você conhece a lágrima de um palhaço. Porque, você sabe por quê? Aqui você paga mico. Porque eu vou te juntar. Como se eu te mette no campo. De frente com o hipo. Eu compro isso, eu dou de mico. Agora você vai entender. Você sabe por quê? Se está indo é esquisito. Eu vou dançar por uma panela. Que você fala é um palhaço que está dominando o circo. Tem vezes você mandou o mesmo assunto. É por isso que você já está na zona de conflito. É na mente. Vai roubar o tridente. Você não vai ganhar essa guerra com as armas do inimigo. Hoje você está fudido, mano. Porque agora você sabe muito bem que a rima é rara. Se prepara. Se aqui é a Gotan City. Eu estou aí em cima do beat matando esses duas caras. Oito tem mais filme. Essa porra são oito. Ei. Chama o detetive do Batman. Porque agora você perdeu e você ficou muito afoito. Acho que é o James Gordon. Eu vou rimar, menina, eles concordam. Sabe o que eu faço? Que é me ser apressado. Que não respeita a minha vez. Eu enterro com o Michael Jordan. Tudo bem. Eu errei. Eu errei. Você é oito. Eu até me enganei. E você até me cortou. Falando que o verso era oito. Mas meu parceiro. Era só você falar na humildade. Você tá cantando porque tá querendo um biscoito. Não tô te entendendo, meu parceiro. Você sabe esse problema. Se é o Aquaman que assistiu o Jovem Chitano. Eu vou saber que ele implora pela atenção da Ravena. Leva o meu verso do começo ao fim. Claro que eu vou conhecer as lágrimas do palhaço. Quando o palhaço perder pra mim. Presta atenção. Sabe que no verso você não persiste. Claro que eu pareço a lágrima do palhaço. E você conhece a maquiagem do MC que é triste. Não. O palhaço não vai perder. É pra você porque ele rimar na praça. Cusão. Agora entende a direção. Jão. Pra mim toda sua rima é uma farsa. Vocês são parceiro. Vocês vão aprender. Porque seu freestyle é mato igual o perna de garça. O palhaço nunca chora quando perde. Porque ele sabe de rimar na praça. Yeah. Por isso que esse MC tá rimando. Tá se perdendo. É só uma fata crua. Ele falou que eu sou uma graça. Você morre pela sua. Porque agora sua rima é muito fosca. Meu amigo, a sua rima não foi louca. Na verdade, no mal passo você é uma graça. Mas no final da batalha eu saio com o peixe na boca. É. E não representa a banda. Você pode ser uma graça. Mas você não ganha de micro golpe nesse fogo que furpanda. Você fala até o azar. É pra mim que tá de besteira. Você acha que é bom. Só que se freestyle fosse futebol. Você não passava na peneira. Eu nem me sinto a susnel. RJ na improvisada. É o Neo, não é o Neo. Então quero ver como é que tu vai se esquivar da rajada. Pega a visão do bagulho que hoje cê sabe que tu se fudeu. Já que você é o Neo. Hoje você vai tomar porque você trombou o morfeu. Eu vou julgar sua Matrix. Sabe que eu chego e já acabo contigo. Meu irmão, você achando que você é meu amigo. Eu vou te colocar no meu bolso. Mas calma que eu vou pro RJ. Aí depois eu te deixo na porta da sua casa. Fala aí dia, trouxe pra tu esse idiota. Acho que eu não sou tão idiota sim. Você não acompanha o beat de funk subindo no rank costa do Mafem. Porque eu tô pique trogba, pique pogba, te bata sim. Você falou que lá no RJ até rei. Acabei com isso aí. Mal, agora você perdeu. O cara é sujeito homem. Não sou Matrix, eu sou procurado em vários países por matar o Johnny. Acho que a mala se fudeu. Meu mano, esse cara só chora. Cê decora. Percebi que realmente o Johnny Morfeu dormiu até agora. Meu mano vai vendo como é que eu sou o Johnny M.C. O Johnny Morfeu dormiu até agora. Acordou pra poder botar o Nel pra dormir. É que eu não sei se tá aí agora. Como é que eu acaro, cês eu. Tá dormindo fudido lembrando de mim. Porque eu sou seu pior pesadelo. É tipo um ruído nacional. Cê toma um pau? Mano, eu vou falar. Cê tá apanhando pro Nel dormindo. Imagina na hora que o monstro acordar. Mas calma que você vai acordar. Porque cê tá tipo cara ao coca. Melhor cê beber uma água. Que o seu pulmão tá fudido. Vai se refrescar. Valeu de graça, meu mano. Sabe que pra rimar você não serve. Falou que o pulmão do Johnny tá fudido. Suave. Já comprei dois na Deep Web. Não tem problema nenhum, meu mano. Sabe que agora eu vou te amassar. Sabe que na sua cara eu ri. Não sou eu Carol com canha. Carol KKKKK. É, eu vou fazer isso no semblante. Se for lá, Carol KKKKK vai tá pendurado na minha estante. E agora, vou avante. Porque você é coadjuvante. Cê pode levar o que cê quiser. Porque o troféu vai tá na minha estante. Você sabe como é que é? Não é brincadeira. Igual você falou pro reféu. Coloca lá na estante, otário. Pra ficar juntando poeira. Porque você sabe como é que eu chego e acabo na frente dos meus. É Carol KKK. Tipo KKK. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, RimaSoloHD aqui.